Era um domingo de lua, quando deixei Jatobá Era quem sabe esperança, indo a outro lugar Barcarola do São Francisco, veleja agora no mar Sem leme, mapa ou tesouro, de prata ou luar Eu em sonho beija-flor Rasgando tardes vou buscar em outro céu Noite longe que ficou em mim Quero lembrar Era um domingo de lua, quando deixei Jatobá Era quem sabe esperança, indo a outro lugar Barcarola do São Francisco, veleja agora no mar Sem leme, mapa ou tesouro, de prata ou luar São Francisco, veleja agora no mar Sem leme, mapa ou tesouro, de prata ou luar Amém Marcuada